Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu estou de vermelho representando a linguagem Ruby. Tá legal, pessoal? Então, é o seguinte, hoje a gente vai para mais uma aula, né? Puxando o gatilho da aula anterior, né? Onde a gente estava falando ali de funções. Então, eu decidi gravar para vocês também a aula hoje falando sobre funções recursivas em Ruby, né? Eu já falei bastante sobre funções recursivas em outras aulas, né? Nas aulas de C Sharp, nas aulas de Node.js, JavaScript. Eu foquei bastante em funções recursivas também, porém, nada mais, nada menos que é legal explicar para vocês também. Função recursiva aqui em Ruby, né? Perfeito, gente. Como já falei para vocês, mas vale a pena relembrar o que é uma função recursiva, o que é recursividade, né? O recursividade, gente, é o ato de você chamar o mesmo ponto de entrada várias vezes, né? Entrando em looping, né? Então, imagina que você fez um ponto aqui e aí você chama esse ponto de novo. Dentro desse ponto, você chama ele de novo. Dentro dele, você chama ele de novo. Dentro dele, você chama ele de novo e assim vai. Ou seja, isso aqui tende ao infinito, tá? E aí, quando termina de chamar isso daqui, o que que lhe acontece? Ele vai voltando, volta para esse, volta para esse, volta para esse e volta para esse e sai, né? Ou seja, ele vai fazendo isso daqui, ó. Entrei na bola maior, entrei na bola menor, entrei na bola menor, entrei na bola menor, entrei na bola menor, maior, menor, menor e assim vai. E aí, depois ele vai voltando. Volta para cá, 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 ok? Então, isso aqui é recursividade. Exemplo também, gente, quando você está no Hangout, falando com uma pessoa, e aí você compartilha a tua tela, e ele compartilha a tela dele, e aí, de repente, você está olhando a câmera da pessoa, vocês vão ver que vai mostrar a câmera da pessoa com a câmera da pessoa, com a câmera da pessoa, com a câmera da pessoa, e aí vai ficando assim, entendeu? Ou seja, isso é recursividade, é o ato de você criar uma função e essa função chamar ela mesma entrando ali em looping, tá legal? Perfeito, gente. Como a gente vai implementar, então, uma função recursiva no Ruby? Como que a gente implementa? A gente já viu que para criar uma função no Ruby, a gente utiliza, então, a palavrinha def, né? Então, def, por exemplo, a gente coloca aqui, recursiva. Então, a gente tem uma função aqui, end, tá legal? A gente tem uma função, basicamente, para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero que essa função aqui dê um puts na tela e mostre aqui o meu nome mesmo, Danilo. Ok? Perfeito. Então, eu tenho uma função que faz isso daqui. Se depois que eu mostrei o meu nome, eu colocar aqui, de novo, recursiva, o que vai acontecer? Essa função vai chamar ela mesma. Então, vamos fazer aqui o teste de mesa para ver o que vai acontecer, né? Imagina que aqui é o nosso console, né? Então, a gente criou essa função e mandou executar ela aqui embaixo, ó. Recursiva. Opa, recursiva. Ok? Então, a gente mandou chamar essa função aqui embaixo. Olha só o que vai acontecer. Chamei a função, ele entra aqui na minha função, ele faz o puts de Danilo e ele chama a função de novo, entrando na função, mostrando Danilo de novo. Entra na função de novo, mostrando Danilo de novo. Ou seja, ele vai ficar mostrando Danilo aqui até o infinito. Ok? Então, toda função que você cria recursiva, você sempre precisa pensar na sua válvula de escape, né? Uma maneira de você sair da recursividade. E, normalmente, como que você sai da recursividade? Colocando um condicional lá, né? Um contador, por exemplo. Sei lá, count, count aqui, né? Ou count mesmo, né? Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Ok? E aí, por exemplo, coloco aqui igual a 1. Ok? E aí eu faço aqui, ó. Return em cima do recursivo aqui, né? Tiro o recursivo daqui, coloco aqui a 1. Return. Se o count for igual ou igual a 10. Ok? E aí eu faço aqui count Melhor, chama aqui de novo, né? Recursiva de count mais 1. Ok? Aí sim eu tenho, então, a minha válvula de escape. Por quê? O return faz com que eu saia da minha função, né? Então, olha só. Fazendo o teste de mesa, ele vai acontecer o seguinte. O count aqui, ele vale 1. Então, quando eu chamei aqui, ele vale 1. Eu vou fazer aqui, ó. Danilo return if de count igual a 10. Ele é igual a 10? Não. Então, ele não vai retornar. Chama a função recursiva de count, que é 1 mais 1. Passa a ser 2 aqui agora. Lembra que eu tenho como colocar aqui um valor padrão, né? Então, agora ele passou a ser 2. E aí ele vai, passa a ser 3. Passa a ser 4. Passa a ser 5. Quando chegar no 10, ele dá um return e sai da minha recursão. Ok? E eu tô voltando pra todos esses atos aqui. Eu vou fazer um debugger com vocês lá no computador pra vocês verem isso daqui melhor na prática, tá legal? Então, gente, isso é recursividade. Eu vou mostrar pra vocês também algumas imagens de como que é uma recursividade pra representar e vocês terem uma noção melhor, tá legal? Mas tudo isso lá no computador, tá legal? Então, eu vejo vocês lá no computador. De volta no computador, pessoal. Então, agora a gente vai pra mais uma aula de Ruby, tá? E é sempre bom ressaltar, gente, que R$50, vocês vão, então, marcar a aula particular comigo e vai ficar ali uma hora a aula, tá? Pra que eu possa, então, destravar vocês e pra que vocês possam seguir pro próximo passo, tá? Muitas das vezes, gente, alguns alunos meus têm projetos deles, tá? Então, os projetos deles lá que é Ruby ou alguns projetos em Java ou alguns projetos em C Sharp que já estão no ar e eles estão com dúvidas ou eles estão tentando fazer alguma feature e eles não estão conseguindo. Normalmente, são essas as pessoas que vão lá e marcam a aula particular pra que eles possam também ali fazer com que o projeto deles cresçam mais, né? Fazer com que o projeto deles vá mais longe, tá? E muitas pessoas também que vêm até mim são aqueles que estão começando e aí ficam aqueles problemas de ah, eu não entendi muito bem isso que tava na aula e etc. E aí eles vão lá marcar a aula comigo e eu desclareço todas as dúvidas, tá? Lembrando, gente, que agora a aula particular você não tem como fazer só comigo. Você pode escolher o professor que você gosta mais, ou seja, entre eu, entre o Fernando, entre a Camila, entre o Adrian e fazer a aula com a gente, tá? Pra que a gente possa ajudar vocês e pra que vocês possam realmente virar programadores, tá legal? Não há nada melhor do que aprender em conjunto, tá? Então, isso é muito importante. Eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende e a comunidade cresce muito mais e nós conseguimos fazer algo muito maior todo mundo junto, tá legal? Perfeito, gente. Ah, gente, uma coisa interessante que eu falei pra vocês é o seguinte, se vocês olharem aqui no Google e digitar recursividade for imagens, vocês vão ter várias imagens lá que são exemplos de recursividade. Então, olha só, olha só que interessante essa daqui, ó. É o cara olhando no espelho que tá 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 olhando no espelho, tá vendo? Isso é uma recursividade. Aqui um outro aqui, ó. Mais uma recursividade. Tá vendo? Outra aqui, ó. Mais uma recursividade, ó. Indo, 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 indo. Então, isso aqui é recursividade, tá vendo? É o que a gente vai fazer agora com as nossas funções, ó. Mais um exemplo de recursividade, entendeu? A função chamando ela mesma, chamando ela mesma, chamando ela mesma, entrando ali em looping, né? Até que eu utilize a minha válvula de escape. Aqui também, ó. Mais uma recursividade. Tá vendo? Então, esses são exemplos de recursividade, né? De recursão. Então, tô aqui na nossa pasta de Ruby, né? Que é da pasta do GitHub e do Torlesson Programador. E eu vou criar aqui, então, mais uma pasta, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. MV, eu vou copiar essa pasta inteira, né? Então, essa pasta... Na realidade, MV não. Vou colocar aqui o CP menos R, porque eu quero copiar tudo que tá dentro dessa pasta chamada funções e vou colocar aqui como funções underline recursiva. Ok? Que aí eu já copio tudo aquilo que tinha de funções e agora já faço em cima do funções recursiva. Vou dar um sublime aqui de funções recursiva e aí eu já vou ter, então, o código todo configurado que era o código que a gente tava utilizando para funções, né? Legal, gente. Então, a gente já tinha o exercício que a gente tava fazendo e nesse exercício de hoje, gente, a gente já começou a fazer ali algumas procedures ali, né? Começou a fazer um pouco de programação procedural, né? Que é programação orientada a funções ali, onde você tem um monte de funções, pedacinhos de funções que vão resolver os problemas para vocês, né? Então, a gente já começou a fazer isso daí. Agora, gente, a gente vai fazer o quê? Como a gente vai trabalhar com função recursiva, eu quero dar um exemplo para vocês o porquê que função recursiva é bom, tá? Eu vou fazer o seguinte, imagina que a gente tem aquela API que a gente faz lá nas aulas de Node.js, tá? Então, eu vou levantar a API aqui, vou clicar com o direito, vou dar aqui um split na minha tela, né? E vou entrar aqui no projeto Tornosum Programador e nesse projeto Tornosum Programador, dentro da pasta Node.js, eu tenho lá o CMS, né? Que é onde a gente fez a nossa API, tá legal? Então, eu vou dar aqui o npm start e aí, eu vou startar essa API do Node.js, vou mostrar para vocês aqui, localhost 3000, usuários JSON, tá? Então, eu tenho aqui a API. Ah, na realidade, o meu SQL Server deve estar fora, né? Então, deixa eu dar aqui um mysql.server.start. Pronto, startei ele. Agora, eu vou startar a aplicação novamente. Rodando aqui, então, eu vou ter agora todos esses dados. Então, qual que é o objetivo aqui? A gente fazer uma função recursiva para mostrar todos esses dados, tá? Então, olha só, qual que é a linha de raciocínio para a gente fazer uma função recursiva para isso? A gente pode fazer da seguinte forma, ó. como que eu faço para ler um arquivo aqui só? Eu preciso bater nesse serviço e ler somente a primeira linha desse dado, tá? Como é que eu faço isso? Imagina o seguinte, você tem aqui, então, a sua função de Ruby, né? E aí, você precisa primeiro verificar como que você faz um request HTTP batendo aqui no localhost e trazendo esses dados do serviço, tá? Não se prendam a ah, o código como que eu faço para fazer um request HTTP, não é essa a intenção, tá? Primeiro que eu quero fazer com vocês é explicar a função recursiva. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. def captura underline serviço. Ok? E aí, eu vou colocar aqui o captura serviço e a intenção dele, vou colocar um to do aqui para vocês, ok? Então, um to do que é para fazer, né? Dois pontos. capturar dados do serviço. E aí, eu coloco aqui o serviço. Que é esse daqui. Ok? Então, esse é o objetivo dessa minha função. Vou colocar aqui ela para executar, então, eu vou simplesmente mandar executar ela dessa forma, tá? Como eu não tenho nada, eu vou simplesmente fazer um puts aqui mostrando implementar o dado para buscar da API, tá? Então, algo simples assim. Rodei aqui o meu dado, vou rodar o meu código, né? Então, eu vou dar aqui rubi aula. Ah, eu não estou dentro da pasta aqui, né? Então, cd função funções recursiva. Perfeito. E agora, eu vou dar um rubi aula. Rodei aqui, ele só colocou aqui que eu tenho que implementar a ação, né? Então, implementar a API. Até digitei errado aqui, deixa eu corrigir. Implementar dados ou dado para buscar da API. Perfeito. Rodando aqui de novo, tem a minha funçãozinha aqui simples e que é para buscar lá da minha API. Mas antes de começar a bater na API, eu quero fazer essa função ficar recursiva só para vocês verem aqui, basicamente, tá? Então, eu vou chamar a minha função dentro da minha função, tá? Então, aqui eu chamo a minha função e dentro dela eu estou chamando ela de novo. Vocês vão ver que isso daqui vai entrar em recursividade ficando em loop infinito, tá? Então, vou rodar o meu código aqui para vocês olharem, né? Então, eu vou rodar aqui, ó, rubi aula. Olha lá, ó. Ele fica lá em loop infinito, tá vendo? Ele rodou. E aí, o próprio rubi derruba o sistema, tá vendo? Ele dá um erro aqui, ó, falando que é o seguinte, ó. Stack level too deep, ou seja, eu fiz um serviço que ele entrou em loop infinito, então o rubi derrubou isso para mim para que não trave a minha máquina, tá vendo? Ele mesmo derruba para mim porque eu consegui ali, eu fiz um negócio para entrar em loop infinito, né? Ah, lembrando, como que eu faço então para sair do meu, ter uma válvula de escape para que eu possa sair do meu loop infinito? Tem duas formas, gente. Eu posso criar uma variável aqui e colocar essa variável igual a 1, por exemplo, igual a 0, e aí fizer, antes de chamar a minha função recursiva, eu fazer uma verificação, né? Então, por exemplo, if o i for maior do que 3, por exemplo, aí eu dou aqui, ó, um return, né? Se eu faço isso, gente, o que eu tenho que fazer? Aqui dentro, eu preciso implementar o i é igual a i mais 1. Se eu não fizer isso, ele ainda vai continuar com loop infinito, porque o i aqui, ele vale 1 em todas as iterações, tá? Então, aqui o meu i, eu estou deixando ele como global, tá legal? Então, simplesmente, eu venho aqui e faço i é igual, é mais igual a 1, ok? Então, eu estou incrementando 1, 1, 1, 1 aqui no meu i em todas as ações que eu chamo. Depois, uma hora, ele vai ficar maior do que 3 e ele vai dar um return aqui, tá legal? Agora, eu vou rodar o código para vocês verem a recursividade funcionando. Ah, legal. Ah, ele deu aqui for new class. Porque o meu i aqui, ele não é dessa instância, né? Então, eu vou criar o i com arroba para ele ficar, então, para essa instância que eu estou rodando aqui agora. Vou rodar ele de novo. Tá aí, ó. Então, rodando aqui, gente, olha lá o que aconteceu. Ele rodou 1, rodou 2, rodou 3, ou seja, agora ele está incrementando, tá? Incrementando aqui e fazendo com que ele não, ele saia ali da minha recursividade. Se eu colocar um debugger aqui, vocês vão conseguir ver passo por passo do que está acontecendo, tá? Então, vou rodar aqui, ó. Ele parou no debugger. O i, nesse momento, ele vale, putz, de i, ele vale ali, ó. Ah, desculpa. Arroba i, ele vale 1, né? Nesse caso. Então, se eu der um l aqui para mostrar onde eu estou, a primeira interação que ele vai fazer, ele vai colocar esse dado aqui, né? Depois, ele vai fazer o quê? O i, arroba i aqui, ó, ele vale 1, mas mais igual a 1, ele vai valer 2, né? Então, indo para a próxima ação, que é o next, agora se eu printar aqui o i, ele vale 2, né? Aí eu faço a comparação. O i, ele é maior do que 3? Se eu fizer essa comparação aqui, vai dar falso. Então, ele não para no return. Vai para a próxima ação, que chama a ação novamente. Tá vendo? Então, faz de novo, de novo. Aí, o i, ele é maior do que 3? Quanto que vale o i agora? Se vocês olharem quanto que vale o i, o i, ele vai valer 3. 3 é maior do que 3? Ainda não. Então, dá falso. Ele vai e chama a função de novo. Tá vendo? Chamando a função de novo, aí agora, se eu fizer aqui o i mais 1, o i agora vai valer, vai ser maior do que 3. Ou seja, agora é true, e ele dá um return saindo, então, da minha operação. Tá legal? Então, indo passo por passo aqui pelo debugger, vocês conseguiram entender como é que isso daqui funcionou. Fechando aqui, tirando o debugger, eu vou fazer até o seguinte aqui, esse número aqui, eu vou concatenar e vou mostrar aqui na minha mensagem. Tá legal? Rodando aqui de novo, vocês vão ver que ele vai mostrar a mensagem lá bonitinho, né? Que é arroba i. Ok? Vou rodar o meu código, tá ali, ele mostrou pra mim todos os meus dados. Perfeito? Legal. Muito bom, isso daqui já feito, então, agora tem outra maneira mais performática da gente fazer esse mesmo código aqui. Ao invés de eu ter que declarar a variável global, e ao invés de eu ter que fazer o i é igual a i mais 1, eu posso simplesmente passar o i como parâmetro, tá? Então, como eu mostrei pra vocês na aula anterior de funções, eu posso falar que o i é igual a 1, que é o valor padrão dele, tá? Agora, o i ele vale aqui dentro, eu não preciso colocar ele mais como arroba de uma instância, tá? Porque o i ele tá dentro do contexto da função, se ele tá dentro do contexto da função, eu posso tirar o arroba, posso tirar esse dado aqui, tá? E aí, o que que eu posso fazer? Na hora que eu chamar a minha função, se eu chamar desse jeito sem passar parâmetro, ele vai assumir que é 1, vai entrar em loop infinito, tá? Então, o que que eu posso fazer nesse caso? Passar aqui, o i mais 1, tá? E aí, quando ele passar o i mais 1, na primeira iteração que a gente fizer aqui, o i vale 1, quando eu chamar de novo, i mais 1 vai valer 2, i mais 1 vai valer 3, i mais 1 vai valer 4, e ele vai sair, tá? Salvei aqui, e vamos fazer o teste pra ver o que que vai acontecer. Rodando lá, deu o mesmo efeito, né? Na realidade, deu um efeito a mais aqui, né? Por quê? Ele foi até 4, nesse caso, por quê? Porque, na primeira iteração aqui, que é desse caso, o i ele vale 1, aí eu vou somar mais 1, ele vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4, e ele vai fazer uma interação a mais, porque eu não comecei, o mais 1 que eu faço, nesse caso, eu faço na hora que eu chamo a função, e na interação que a gente fez anterior, a gente fazia o mais 1, em cima de dar o return, né? Por isso que ele deu aqui, uma opção a mais ali, é por isso que ele rodou, até o 4, ao invés de fazer, até o 3, tá legal? Mas o efeito aqui, ó, é bem parecido, se eu quisesse que ele fizesse até o 3, eu colocaria ali, então, igual a 3, ele faria somente as 3 vezes, tá legal? Então, tá bom, gente, essa função recursiva, feito ali, de uma forma simples, tá? Para que vocês possam entender, agora, eu vou mostrar para vocês, uma função recursiva, da forma mais complexa, né? Que é como eu falei para vocês, batendo num serviço, ok? Num serviço paginado, e buscando os dados paginados, tá? Então, para isso, eu vou mostrar para você, que a função recursiva, ela é bem útil, nesse ponto, tá? Então, vou implementar, e vocês vão dar uma olhada. Legal, pessoal, voltando então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu fiz uma implementaçãozinha básica, tá? De como que eu faço um request, num servidor, tá? Então, eu tenho lá o meu serviço, que é esse serviço aqui, onde ele está paginado, tá? Então, eu tenho aqui 3 registros, se eu mudo aqui, página 2, ele volta lá, mais 3, ok? Página 3, nota que os números aqui vão mudando, ele voltou mais 1, e aí, se eu retornar aqui a página 4, ele já não tem mais nada, página 5, ele já não tem mais nada, ok? Ou seja, eu tenho 3 páginas aqui, eu tenho recurso paginado, né? Onde eu tenho 3 páginas, e eu preciso ler todos esses dados, né? Então, como que eu faço para criar uma função, para ler isso daqui, tá? Então, eu fiz ali uma função bem básica, para você fazer, para a gente fazer um request HTTP, né? Então, eu tenho aqui uma URL, tá? E eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo um request dessa URL, e vou pegar esse dado. Uma vez que eu peguei esse dado, ele vai estar aqui no meu request, e eu vou verificar se deu 200 ou não. Se deu 200, eu vou para frente, ou se não deu, eu dou erro, tá legal? Aí, gente, então eu vou depurar aqui, para vocês conseguirem olhar o meu código, tá? Então, eu criei esse serviço aqui, comentei o meu código, tá? E deixei esse serviço para a gente começar a executar, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? O meu i vai ser a minha página, tá legal? E na minha página aqui, eu vou passar, então, o parâmetro como 1, tá legal? Então, olha só, estou chamando a minha função, com a página igual a 1, e ela vai bater na minha URL, e vai trazer o meu primeiro retorno, tá? Salvei aqui, e aí, agora eu vou rodar o meu dado aqui, tá? Então, rodar Ruby aula, ele vai parar o meu debugger, tá? Então, eu fiz o meu request aqui, se vocês olharam, meu request está ok, tá? Então, request.code, ele vai me dar aqui 200, tá? Então, eu já tenho como fazer uma verificação, para ver se o código deu certo ou não, é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui, if o meu request.code, for igual ou igual a 200, ou seja, eu fiz um request com sucesso, aí eu paro aqui, dentro do meu debugger, tá? Se eu fiz um request com sucesso, e eu já estou dentro do meu debugger, eu vou converter esse dado do meu serviço aqui, esse dado do meu serviço, ele veio como JSON, né? Então, JSON, aqui é o nome do serviço que eu estou retornando. Eu vou converter isso daqui, porque esse JSON, ele vem para mim como string. Olha só que interessante, eu vou rodar o meu código, se vocês olharem aqui, request.body, tá? Não se apeguem muito, a esse dado que eu estou mostrando para vocês, do request, o componente do request, mas se apeguem sim, na função recursiva que eu quero ensinar para vocês, tá? Então, eu fiz o request.body, ele me trouxe um dado da API, que a gente já tinha desenvolvido lá em Node.js, né? Então, olha só, como ele trouxe em string, eu preciso converter isso, como é que eu faço então, gente? Eu utilizo um componente chamado JSON, .parse, e aí eu vou e converto isso aqui, gente, ó, o request.body. Quando eu converto isso daqui, ele me volta um hash, olha só, que interessante, ele me voltou um array de hash, né? Então, eu tenho aqui um array, e eu tenho vários hashes lá dentro. Se eu fizer aqui esse retorno .size, eu sei a quantidade. Então, se eu fizer isso daqui .it, eu consigo fazer um loop em cima desse dado aqui, tá? E olha só, é isso que a gente vai fazer então. Vou colocar aqui, ó, como dados é igual, e eu vou pegar aquele código que a gente fez, que é o parse do meu JSON, ok? Fiz o parse do meu JSON de dados, já joguei aqui dentro, agora eu posso fazer simplesmente um it, .it, dos dados que estão aqui dentro, ok? Então, eu vou dar aqui um do, vou colocar aqui como dado, né? E end. Então, aqui eu já vou ter dado por dado. Feito isso daí, gente, o que eu posso fazer? Mostrar na minha tela os dados que eu tenho lá no meu serviço, né? Que são esses dados aqui. Então, o que eu quero mostrar na tela aqui, puts. Se eu tenho um hash, gente, então esse dado aqui, ó, ele tem ali a chave e valor. Vou colocar aqui, e vou colocar a chave, que é a minha chave de nome, né? Que é esse nome aqui, Então, vou colocar aqui, nome, tá? Vou colocar todos os parâmetros que tem lá. Então, id, vou colocar a outra chave, login, vou colocar a outra senha, e a outra e-mail, tá? Então, todos esses dados que estão lá no meu serviço. Para ficar mais legível, eu vou fazer um puts aqui também, e vou colocar uns espaços na tela, né? Os iguais aqui, para dividir os conteúdos que eu estou mostrando, né? Agora, se eu rodar o meu código, olha só que interessante, eu vou rodar os três registros da página 1. Então, olha só, deixa eu abaixar um pouco mais isso aqui, rodei ali, o serviço que mostrou o 4, que mostrou o 5, e que mostrou o 6, né? Então, eu fiz uma função que retorna para mim os dados da página 1, né? Se eu quero que retorne todas as outras páginas, o que eu posso fazer? Aí você vai falar, ah, professora, aí é fácil. Simplesmente eu posso chamar aqui, eu sei que isso daqui é página 1, então eu chamo serviço página 1, serviço página 2, serviço página 3, serviço página 4, aí eu tenho todos os meus dados, tá? Se eu chamar serviço página 5, ele não vai retornar nada, e aí ele não vai mostrar nada na tela, assim eu consigo pegar todos os meus dados lá, e mostrar aqui, tá? Beleza, vai funcionar, tá? Porém não vai funcionar automático, porque isso aqui ficou engessado, tá? Ah, legal, mas tá engessado porque eu repeti esse código, então, o que que eu posso fazer? utilizar ali um 6.times, ok? E aí eu faço aqui então um iterador, né? E nesse, dentro desse iterador aqui, eu coloco ali a minha chamada da minha função passando o i, né? Opa, passando o i. Ou seja, isso aqui vai funcionar. Ah, vai funcionar também, tá? Porém, ainda não é o dado que a gente queria, né? Se vocês olharem aqui no serviço, ele bateu 0, bateu 1, bateu 2, bateu 3, bateu 4, bateu 5, ou seja, começou a mostrar os dados na tela de acordo com o que tem lá no serviço. Porém, gente, se um dia, esse serviço aqui, ele tem ali até a página 4, né? Ah, página 4 não tem, tem até a página 3. Tá, se um dia, esse serviço tiver mais cadastros e passar até a página 4, passar até a página 5, passar até até a página 1000 aqui, passar até até a página 1000, o que que vocês vão ter que fazer? Ah, putz, eu não sei quantos registros tem aqui. Se você olhar nesse serviço aqui, na página 1, ele te mostra a informação da quantidade de registro que tem? Ele não mostra, gente. Então, ó, como que eu sei? O serviço foi bem construído? Não, nesse ponto não foi bem construído, porque ele não mostra o total de registro. Mas se ele não mostra o total de registro, e agora? O que que a gente pode fazer para fazer com que o nosso programa aqui, ó, se torne então, de um jeito que ele fique infinito, né? Legal, gente, é aí que entra a função recursiva, tá? Então, olha só, se eu sei que eu passo 1 aqui, e eu passo 1 na minha função, quando eu vou lá bater lá no meu serviço, o que que eu posso fazer então? Chamar a minha função recursiva novamente, depois que eu li todos os meus dados, e já mostrei na tela, eu posso simplesmente chamar a minha função recursiva novamente, de página mais 1, tá? Quando eu faço isso, gente, o que que vai acontecer? Se eu chamar aqui o captura serviço, com a página, sem passar parâmetros, o que que vai acontecer? Ele vai tentar fazer o primeiro dado, vai achar, porque ele tá aqui como 1, vai mostrar os dados da página 1, depois ele vai pra página 2, depois ele vai pra página 3, aqui ele tá ainda entrando no infinito, como que eu passo pra ele sair aqui, e não executar mais o meu serviço aqui, ou seja, o meu, a minha função recursiva, eu só, é simplesmente gente, aqui dentro desse meu request, eu faço uma verificação, se o request veio 200, tá? Então, dentro desse 200, eu vou chamar o meu captura, tá? Beleza, então já deu certo, se deu, se deu erro, eu já nem chamo mais o meu serviço, beleza? Então se ele veio 200, quer dizer que deu certo, beleza, e aí eu tenho aqui esses meus dados, se esses meus dados, gente, se eu chamar esses meus dados, ponto size aqui, ó, se o ponto size desses meus dados aqui, ou seja, a quantidade que eu tenho, desses dados, que veio do meu serviço, for maior do que zero, quer dizer que eu ainda tenho mais registros, se for igual a zero, quer dizer que eu não tenho mais registros, ok? Então, eu vou chamar essa função, somente se isso for maior do que zero, né? Então, if dados maior do que zero, ok? Eu chamo a função novamente, tá? Então olha só que interessante, o que foi feito aqui agora? Na primeira interação, a página vale 1, então eu vou fazer um request da página que vale 1, se o status code for 200, eu vou mostrar os dados na tela, ok? Se eu tenho o dado, ele vai fazer o meu it, mostra tudo, depois que ele mostra tudo, eu verifico, os dados é maior do que zero? Sim, ele é, nessa primeira, então eu chamo com a página mais 1, indo com a página mais 1 de novo, eu vou lá, vou ir dar 200, eu vou converter, e aí eu vou ver a quantidade que tem aqui no meu registro, vendo a quantidade que tem no meu registro aqui, ele tem ainda? Tem? Então ele vai até o 3, quando chegar no 4, ele vai fazer o parse aqui, tá? Depois que ele fez o parse, ele vai trazer vazio, Então se vocês olharem aqui no serviço, com a página 4, ele retorna vazio, um array vazio, ou seja, esse dados.size vai ser igual a zero, então ele não vai fazer nada aqui no meu it, e aí ele vai cair aqui, if dados é maior do que zero? Não, não é maior do que zero, então ele não vai chamar a função de novo, tá? E aí ele vai parar de fazer o looping, ou seja, vai parar de chamar a recursividade, tá? Salvei aqui, vou rodar o dado para vocês darem uma olhada, rodei o meu serviço, agora gente, eu tenho, e olha só que interessante, aqui se vocês olharem, vou até derrubar o serviço aqui de novo, e subir de novo, para vocês olharem como que ele vai fazer certinho, rodei aqui, ele fez os quatro requests certinho, fez o primeiro request, segundo request, terceiro request, que tinha dados, no quarto request já não tinha mais dados, e aí ele parou por ali, ok? Ou seja, tá vendo? Eu criei uma função, para resolver ali, a leitura de dados de um serviço, tá? E chamei ela de novo, para que ela entre em recursividade, até que esse serviço seja, até que ele acabe, todos os dados que estão nesse meu serviço, ok? Então é isso daí pessoal, então provei para vocês, mais uma vez, que a recursividade, é algo que vocês precisam prestar atenção, que é bem importante para programadores, tá? Sendo ela em qualquer linguagem, que você for desenvolver, aqui eu mostrei mais uma vez, a recursividade em Ruby, tá legal? Então mostrei aí, de uma forma bem legal, como que a gente faz leitura de serviços, tá legal? Mas não se apegue gente, você que é iniciante, não se apegue a essa parte de serviço, por enquanto, se apegue a entender a recursividade, por que que ela é importante, tá legal? Então gente, eu fico por aqui, até mais, e até a próxima aula. Muito bom gente, agora vocês viram, para que que serve a recursividade, e como ela é importante, quando você está desenvolvendo, tá legal? Então mais uma dica, mais uma aula, mais algo para entrar na cabeça de vocês, para vocês lembarem, quando vocês estiverem codificando, tá legal? Então até mais, e até os próximos vídeos.